Acho que mulher oferecida Mulher moderna, destemida e empolgada Está mais que permitida a comandar o sinal Em meio a grandes coisas da modernidade As mulheres têm a chave pra poder nos permitir Abrir a porta do porão da novidade Ô mulher, não tenha calma que é pra casa não cair Dona da flor, doce sedução A razão que devo confessar Toda mulher que faz e acontece Merece se multiplicar Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Esse negócio pro macho chegar na frente Pode ser que de repente não seja mais atual Mulher moderna, destemida e empolgada Está mais que permitida a comandar o sinal Em meio a grandes coisas da modernidade As mulheres têm a chave pra poder nos permitir Abrir a porta do porão da novidade Ô mulher, não tenha calma que é pra casa não cair Dona da flor, doce e sedução A razão que deu confessar Toda mulher que faz e acontece Merece se multiplicar Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levá-lo não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Você tem que ver esse dia Per PR dreams